Bom dia, Sorocaba. Bom dia, São Paulo, Brasil. Nós estamos hoje em 5 de maio de 2021. Eu estou aqui em frente ao AFID. A AFID é uma organização de pessoas voluntárias cristãs que ajudam moradores de rua. Eles alimentam os moradores de rua. Então, nós sempre viemos aqui assim para ajudar. O que nós podemos ajudar? Comprando as roupas que eles têm no bazar. E hoje uma das coordenadoras nos atendeu. Além da dona Terezinha, nós temos outros coordenadores. E essa moça, essa senhora, ela alegou que o Rodrigo Manga havia se comprometido em ajudar de alguma forma. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque amanhã a prefeitura vem pegar 30 marmitex. E esses 30 marmitex são para ajudar. Essa é a função. Só que eu acredito que a prefeitura pudesse ajudar financeiramente, com alimentos, com legumes, com compras, para que essa organização pudesse fluir melhor. Porque essas 30 marmitex que a prefeitura amanhã vai levar, elas são por conta da organização, da comunidade. Então, de forma que eu vou deixar aqui meu recado, de boa fé, sem nenhuma má intenção, que a gente sabe que o prefeito está fazendo o melhor possível. E são inúmeros os compromissos. Mas o Lafide merece atenção. Além do Lafide, tem a toca das irmãs de Assis, lá no Jardim Simos, próximo ao centro esportivo ali do Jardim Simos. Nós também vamos lá fazer, quando a gente precisa comprar, a gente compra nesses lugares, nesses bazares, para poder estar ajudando, fazendo a nossa parte como cidadã, fazendo a nossa parte como cristã, não é? Então, fica aí um recado. Não só para o Rodrigo Manga, não estou fazendo isso especialmente para o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Estou fazendo isso para toda a comunidade de Sorocaba, não é, gente? Porque aqui eles têm roupas, eles têm quadros, eles têm brinquedos, eles têm mochila, muito agasalho de frio e tem coisa assim que está em perfeita condição, tá? Está semi-novo ou até mesmo novo com etiqueta. Fica aí o meu abraço para todos vocês. Um bom dia nesse 5 de maio, né? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Um beijo no coração. Um beijo no coração.